Você está sintonizado na TV Mundo Maior e nós vamos iniciar agora mais um programa Vida Nova. Hoje no nosso programa nós vamos abordar um tema resgate. É um tema bastante interessante. A gente ouve sempre falar por aí que o dependente químico, o alcoólatra, eles só podem se tratar se quiserem. Se ele não quiser tratar, nada pode ser feito. Mas aí indaga-se. É possível a pessoa tratar só quando ela quiser? É possível, é certo deixar um pai de família, um amigo, um filho, ver aquela pessoa se definhando nas drogas, no álcool, sem fazer nada, apenas assistindo aquilo tudo? Ou será que é possível ter algum tipo de tratamento, algum tipo de esperança para essa pessoa? É o que nós vamos ver agora na entrevista do nosso companheiro José Carlos com o senhor Bonifácio Menezes. Olá, gente. Agora nós estamos aqui no estúdio da TV Mundo Maior para falar sobre esse tema, esclarecer, esmiuçar. Nós precisamos de gente que conhece do assunto, que é resgate, principalmente dependente químico. Nós estamos aqui com a presença do doutor Bonifácio Menezes e também do sociólogo Gilberto Aparecido. E eles são pessoas que trabalham em uma clínica de resgate. Então tem experiências aí maravilhosas para a gente poder saber. O programa vai ser legal. Mas nós temos aí uma equipe de externa que estamos sobre o tema e perguntando para o povo, porque aqui o povo fala. Vamos lá. Não, não resolve, não. Não sempre. Não sempre, de vez em quando. Por que tem experiência na Europa que não sempre este tratamento ha servido para livrar-se da droga? Eu acho que é necessário em alguns casos, né? Pode resolver ou não. Mas eu acho que dependendo do caso é necessário. Se a pessoa não tiver um autocontrole, não tiver um senso do que realmente está acontecendo com ela, tem que ter uma intervenção, seja da família, do poder público em alguns casos. Eu acho que é necessário sim, dependendo da situação do drogado, do viciado, em álcool, qual que seja a droga, eu acho que sim. Não. A força não. Porque qualquer cura vem da pessoa, a liberdade dela. Doutor, doutor Bonifácio, o que é esse resgate? Porque eu falei resgate, o termo seria correto ou não? É correto. É um procedimento médico de transporte de um lugar para outro, de uma pessoa, no caso de dependente químico, como paciente qualquer. E quem na verdade são vocês? Como é que é montada essa equipe? São profissionais treinados? Nós somos uma empresa que tem experiência no transporte de dependentes químicos ou de pacientes psiquiátricos. da residência, para um hospital ou para uma clínica, para um lugar onde ele tenha amparo e tratamento. E quando que é necessário, Gilberto, quando que a pessoa, a gente sabe que a pessoa precisa, e por que que a pessoa precisa ser internada involuntariamente? O dependente, ele não quer, que doença é essa que o cara não quer ir a tratamento? A droga é prazerosa. Então, o dependente acha que tem domínio sobre sua vontade e que para quando quer. E não é isso que ocorre. Então, a família, observando a dependência do seu ente querido e vendo que ele necessita de um tratamento, nos aciona. Ela já tentou, de várias maneiras, convencê-lo a fazer um tratamento. Todo dependente é um manipulador. Ele fica manipulando a família, dizendo que ele vai parar com a droga, ou que na semana ele vai tomar uma decisão de procurar ajuda. Mas isso não ocorre. Então, a família nos aciona e pede a nossa presença para tentar convencê-lo a se tratar. A nossa equipe é especializada nesse segmento. É uma equipe especializada em encaminhamento de pacientes dependentes químicos. A forma da remoção sempre é o diálogo, o convencimento. Viu, Gilberto? É lógico, para vocês, são da área, está no cotidiano de vocês, mas é para a gente, que é leigo, fica na cabeça, no imaginário, algumas dúvidas. Vocês recebem a ligação, vamos pegar alguém e levar, entre aspas, na marra. Então, vocês têm algum sentimento, medo? O que nós vamos encontrar lá? Qual é a expectativa que vocês têm? Assim, a gente está sempre preparado para qualquer eventualidade. Então, a equipe que vai, é uma equipe experiência, é uma equipe experiente, que vai tentar no convencimento. A forma sempre é o convencimento, o diálogo, o convencimento. O segundo recurso é o recurso medicamentoso. Quando há necessidade, o médico que nos acompanha vai fazer a medicação do paciente. E o terceiro recurso é a contenção física do paciente, se necessário. Então, são três os recursos, verbal, medicamentoso e contenção. A gente fica sabendo, isso não precisa ser de resgate. Você falou que o dependente é muito manipulador. Existem, assim, posições meio descabidas, assim, para ele... Ele fala, eu só vou se vocês fizerem isso. Tem isso, não? Se me deixar, toma uma. Ou então, eu vou na boca, vou lá pegar uma pedra, vou fumar uma maconha, depois eu vou... Tem isso, não? Tem isso, sim. É comum. Porque, às vezes, o telespectador não acredita, são dados reais, né? Coisas que acontecem. Acontece isso? Acontece. Não é comum. Não é comum, mas acontece. Por exemplo, o caso de alcoolismo. Em alguns casos, a gente até permite que ele tome uma dose. O senhor pode até explicar melhor, o doutor pode explicar melhor, a síndrome da abstinência pode se fazer presente naquele momento. Então, cumprimento. Em alguns casos, de fato, é preciso ceder a essas vontades da pessoa para que ele não piore. Então, quando vocês estão saindo, você sempre dá certo isso? Não, vamos fazer o resgate. Às vezes, pode acontecer que o paciente muito truculento, agressivo demais, fala, não vou, não vou, não vou, armado. Porque vocês lidam com pessoas de todo tipo. Qual é a porcentagem? De 10, vai? Todas dão certo? 10, 10 dão certo. 10 dão certo. Nosso trabalho é eficiente, discreto e... E eficiente. Não há hipótese de não encaminhar o paciente. Vocês vão em quantas pessoas? Habitualmente, 3 pessoas. E tem pessoas um pouco grandes e tal para pegar isso? Todas, tem um bom porte físico, boa técnica e, além de bom recurso verbal, tem uma boa técnica de imobilização, se necessário. O familiar que está nos escutando, ele pode achar, não, é uma coisa muito violenta. Você falou que, às vezes, é o diálogo. É verdade isso? O diálogo consegue mais do que a truculência ou como é que é? O diálogo consegue em 80% dos casos. É, no diálogo, no convencimento, a gente consegue. E a gente sempre faz aquele apelo também, né? Para a família, a gente sempre pede para ficar a sós com o paciente, que com a família do lado, ele vai fazer chantagem emocional. A família, nesses momentos, fica fragilizada, tanto afetivamente como emocionalmente. E é nesses instantes que acaba até atrapalhando, acaba cedendo a vontade do ente querido e põe tudo a perder. Então, a gente pede para ficar a sós com o paciente para evitar essa chantagem emocional. Tá bom, Gilberto. Muito legal. E isso facilita o nosso encaminhamento. Muito obrigado. Vamos ao intervalo. Este é o programa Vida Nova. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos, continuando com a nossa entrevista. Santo, 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 Tome, tem o sábado. Tome, tem o sábado. Será possível encontrar a cara metade? Estaria só uma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online, adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Senne, coleiro de São Paulo e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho para essa obra que é uma obra muito importante. Drogas, a gente de dor a patrocinar a perdição de muitos que a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Reconquistar a autoestima e principalmente o controle da vida. Esse é o caminho a ser trilhado pelos dependentes químicos em recuperação. Nesta longa e difícil estrada, reconhecer o problema representa o primeiro passo, mas apenas o primeiro. O verdadeiro resgate exige um grande esforço e persistência de sair do mundo das drogas e da ilusão, que mascaram o poço escuro de dor onde mergulha o dependente químico. A dor que vivem os dependentes também já foi bastante explorada e expressada pela sétima arte. Dentre algumas produções estão o filme Eu, Cristiane F. e o documentário Kids. Ambas mostram o trágico mundo dos dependentes químicos, além de assuntos correlacionados, como sexualidade e doenças transmissíveis. Um cenário de dor e desespero semelhante à vida real. Música 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 Em todo esse processo da doença e do possível resgate da existência humana, muitos desafios, mas também muitas vitórias. Luta que já trouxe resultados surpreendentes para aqueles que estalharam e venceram. Música Voltamos agora ao programa Vida Nova e agora quero te fazer um convite para conhecer comigo o Clube Amigos da Boa Nova e mais do que conhecer, fazer parte desse clube, porque esse clube ajuda a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a Editora Mundo Maior a divulgar a doutrina espírita. E você pode fazer parte desse grupo, faça parte conosco do Clube Amigos da Boa Nova, discando 0800 12 18 38. Anote aí, 0800 12 18 38. E agora nós vamos continuando com a nossa entrevista. Música Está no tete a tete e é uma experiência altamente, vamos dizer assim, inusitada, diferente, né? Então esse programa de hoje vem nos esclarecer e saber que sempre tem recurso. Quer dizer, nós não precisamos deixar o dependente químico ir até o fundo do poço. Existem vários tipos de recurso. Ninguém pode falar assim, não, ele não tem mais jeito, sempre tem recurso. Mas existem bases legais para isso? Do ponto de vista legal, quem autoriza? Porque alguém liga para a sua clínica e fala assim, olha, vem aqui que eu preciso... Você tem que se respaldar de alguma documentação, alguma coisa. Quem autoriza isso? É a família. Normalmente é a família. Os termos. Temos termos de autorização próprios, é isso. E também é o seguinte, quando a gente faz um resgate de um paciente que não quer se tratar e leva para uma clínica, essa clínica tem 24 horas para comunicar ao Ministério Público que recebeu esse paciente. Ah, quer dizer que existe uma... a família primeiro autoriza, é isso, faz. Depois que entra com o recurso. É. Uma comunicação para o Ministério Público dizendo que o paciente foi contra a vontade. Pode acontecer também da família, por exemplo, acionar a justiça para fazer o resgate e ser um resgate compulsório. Existe isso, Gilberto? Existe. Obrigatoriamente tem que ir lá e pegar ele na marra e levar. Também, é isso. É, mas inclusive a gente fez essa semana mesmo um encaminhamento, foi na data de ontem, fizemos um encaminhamento compulsório, era um... A pedido da justiça. A pedido da justiça, era uma garota que estava vivendo já sob um viaduto com outros traficantes, com outros drogados. E, através do Ministério Público de Justiça, ela por ser maior de idade, a mãe obteve uma alvará para a internação da filha. Então, a gente foi até esse local e fizemos encaminhamento dela. Isso no meio de outros drogados. Eu sei que o assunto dele não é muito... Nós não estamos brincando aqui, é um assunto altamente sério, também não é denúncia, é um alerta, é uma instrução que nós estamos dando, mas você tem algum caso interessante ou diferente para vocês? Eu imagino que vocês... Quantos resgates vocês fazem por dia, por semana? Em média, uns 40 resgates. Por semana? Por semana, entre dependentes químicos e psiquiatriais, e pacientes psiquiátricos. Tem casos que você falou, esse daqui marcou, dá para você contar um aí sucintamente? Olha, não dá para contar, porque é questão de respeito ao próprio paciente. Ah, entendi. É uma questão de... Mesmo não citando o nome... Me desculpa isso aí. Não, tudo bem. E... Quer dizer, você vai buscar um paciente lá, e a questão da medicação, você falou que medica, a pessoa não querendo ser medicada. O que que faz? O que que acontece? Medica mesmo contra a vontade. No caso, o médico, que vai estar presente com a equipe, ele vai fazer a avaliação do paciente, uma avaliação inicial do estado dele, se ele está sob efeito de droga ou de álcool, e medica de acordo com a avaliação. Entendi. É uma coisa muito bem feita, com critérios... Com critério. Com critério. Agora, está na cabeça da pessoa, isso daí é uma... São frases, ideias, que está no inconsciente coletivo aí, que eu também não acredito muito. A questão é a seguinte, o dependente, ele só para quando ele quer. Qual é o resultado dessas internações? A pessoa é internação, aí ela vai para uma clínica fechada. Vocês têm sabido, posteriormente, de resultados bons, por exemplo? A pessoa não quis, não quis ir e tal, se debateu, aí depois é internado. Depois você sabe no resultado, nossa, foi maravilhoso. Tem esses casos, não? Tem sim esses casos. Tem sim esses casos. Resultados bons. Resultados muito legais mesmo. Não que o indivíduo não recaia até, mas assim, antes de recair, ele mesmo se interna. Quer dizer que muitas vezes ele é elevado, o índice de recuperação, de aderência é o mesmo, se a pessoa fosse mais ou menos por livre e espontânea vontade? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é isso aí. Muito legal. Quer falar mais alguma coisa? Tem algum número, assim, uma estatística de índice de recuperação? São... O padre Arudo, que ele falava, assim, que em 10, 6 vão recair, 40 vão se cuidar legal. Então, nós estamos terminando esse programa e eu gostaria de agradecer a vocês pelas informações, porque eu sei que para fazer resgate existem muitos poucos profissionais. Então, vocês vieram para levar mensagem àquele que está sofrendo, à família que está com problema, que existe aquele último recurso que tem bons resultados. Então, muito obrigado. A doutrina espírita nos ensina que cada um de nós que vai reiniciar um novo ciclo de vida através de uma reencarnação, nós passamos lá no mundo espiritual por um período de programação dessa reencarnação. Então, traçamos lá os pontos principais, não tem nada a ver com o destino, traçamos apenas um caminho a ser planejado. Logicamente, aqui terá o nosso livre-arbítrio. Poderemos percorrer por esse caminho ou poderemos até modificar o nosso caminho. André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos mostrou, nos ensinou que alguns irmãozinhos que vão reencarnar, eles estão em tal condição psicológica de falta de discernimento que eles não conseguem participar dessa programação. Eles não têm o discernimento necessário para escolher uma prova, para escolher um caminho pelo qual deverão percorrer numa nova reencarnação. E esses irmãozinhos vão passar, então, pelo que André Luiz chama de reencarnação compulsória. Ou seja, lá no mundo espiritual, entidades elevadas, nossos superiores, programam lá a vida de acordo com as necessidades daquele irmãozinho que vem, então, para uma nova vivência. Porque ele não está em condições de discernimento. Isso acontece entre nós, com irmãozinhos que estão aí, no nosso caso específico do programa de hoje, no campo da dependência química, através das drogas ou através do álcool. Alguns chegam num ponto que já não tem mais o discernimento. Porque as drogas, nós sabemos, são químicas que acabam destruindo neurônios e que acabam tirando a condição daquele espírito ter o discernimento, pensar, escolher um caminho para a sua própria vida. E é certo você que está do lado daquela pessoa, convivendo com ela, é um ser amado, assistir aquela derrocada sem fazer nada, a não ser apenas conversar, aguardar? Nós poderemos, então, sim, interferir nesses casos. Enquanto nós vemos que esse nosso ser querido, essa pessoa amada, não tem mais condição de dar prosseguimento, discernir sobre a própria vida, aí, então, nós temos essa condição de interferir. Vamos fazer oração ao Pai para que Ele possa nos intuir, nos auxiliar, e vamos, sim, fazer essa interferência sempre com amor, com muito amor, com o interesse de auxiliar aquela pessoa sem julgamento, mas realmente auxiliar na sua recuperação para que ela possa ainda aproveitar a reencarnação. Então, ela já não tem mais vontade, a vontade dela já está totalmente viciada, o seu discernimento já é incapaz de poder se conduzir, de escolher um caminho correto para si mesmo. Nessas condições, nós podemos, sim, intervir. Agora, é lógico que depois de um primeiro momento que aquela pessoa iniciou um tratamento, ela começa a apresentar alguma melhora de discernimento, de sobriedade, ela vai ter que aderir a esse tratamento. Aí, a partir de então, a sua vontade será preponderante para o sucesso do tratamento, porque só ela, efetivamente, que vai poder modificar a sua vida e, efetivamente, buscar superar esse problema das drogas. Nós podemos fazer esse resgate dando um primeiro passo, um primeiro auxílio, compreendendo, ouvindo, tomando as primeiras providências. E a partir do momento que a pessoa tenha um mínimo de habilidade, um mínimo de discernimento, ela adere ao tratamento, então você abre um caminho para que ela, pelo menos, tenha uma chance de vencer o caminho das drogas. Ela vai poder mudar a sintonia. Não podemos nos esquecer que Jesus nos disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer para aquela montanha, mova-se daqui para ali e ela se moverá. E essa montanha são exatamente os problemas da nossa vida. Por mais que a gente vê problemas num dependente químico, por mais que a gente vê dificuldades dele superar, a fé poderá ser essa grande alavanca para que ele possa vencer. Vamos acreditar e vamos ajudar os nossos irmãozinhos. Até no próximo programa Vida Nova. Vida Nova.